Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. São inúmeras dúvidas que estou recebendo sobre esses cortes. Gente, serão 91,5 mil pessoas, são quase 92 mil pessoas, 92 mil beneficiários. Estou repetindo aqui várias vezes para você entender. No universo de 14,8 milhões de pessoas, 91,5 mil beneficiários estão sendo investigados. E a investigação, essa investigação iniciou agora nesse mês de janeiro e vai seguir até o mês de fevereiro. E essas pessoas que forem flagradas, se forem confirmadas esses desvios de aproximadamente um total de 77,5 milhões de reais, essas pessoas que estarão passando por esse pente fino, terão esses bloqueios e provavelmente a suspensão ou cortes nos seus benefícios. E aí, essas pessoas poderão ter um prazo de até o mês, até o mês de maio, para poder fazer a sua justificativa. São pessoas que se envolveram em campanhas, pessoas que se candidataram, pessoas que entraram nas eleições municipais de 2020, pessoas que inclusive fizeram doações de valores e aí, pelo Tribunal de Contas da União e também pelo Tribunal Superior Eleitoral, essas pessoas estão sendo investigadas porque não poderiam ter participado dessas campanhas e ter feito doações em seus nomes. É isso, resumo de história. Preste atenção, esses beneficiários do Bolsa Família precisam provar à justiça a sua situação legal até o mês de maio. O governo publicou regras para bloquear benefícios desses doadores de campanhas e candidatos nas eleições municipais de 2020. O governo publicou ontem, segunda-feira, dia 4 de janeiro, as regras para cancelar o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que tenham feito doações de campanha ou participado como candidato das eleições municipais de 2020. Inúmeras perguntas, vários questionamentos eu recebi e resolvi trazer mais detalhes nesse vídeo. Então, presta bastante atenção se você conhece alguém que está nessa situação que poderá perder, poderá ter o bloqueio e o corte do seu benefício. Então, eu recomendo você compartilhar esse vídeo com ele, com ela, com alguém que você conhece, alguém que esteja passando ou passará por essa situação. Serão cancelados, já agora, nesse mês de janeiro, o pagamento para as famílias que tenham algum membro eleito nas eleições municipais. Logo de cara, se algum membro participou das eleições e já foi eleito, obviamente já será cortado. Agora, em janeiro, essas pessoas que foram candidatas nas eleições municipais e declarou à justiça eleitoral patrimônio maior do que 300 mil reais, essas pessoas, logo de fato, vão ser cortadas e ainda poderão receber um processo porque estariam passando informações erradas. Ou seja, se eles tinham um patrimônio de mais de 300 mil reais e foi divulgado agora nas eleições, como é que ele vinha recebendo o Bolsa Família? Então, vai ter aqui, analistas dizem que provavelmente o governo vai cobrar todos os benefícios que foram pagos a essas pessoas. Segundo o governo federal, haverá bloqueios temporários para confirmar eventuais irregularidades. Ou seja, vai ter uma brecha ainda para poder provar diante da justiça. Lembro que as famílias terão até o mês de maio, até o mês de maio, para fazer a atualização do seu cadastro e provarem que estão em situação legal. Caso contrário, o pagamento do Bolsa Família será cancelado definitivamente no mês de junho de 2021. Todos esses beneficiários que tiveram o pagamento cancelado poderão apresentar ao governo federal por meio do Centro de Referência de Assistência Social, ou seja, se dirigir até o CRAS, no seu município, na sua cidade, para eventuais esclarecimentos para atestar que ainda mantém as condições para fazer parte do Bolsa Família. Ou seja, para continuar recebendo o Bolsa Família, vai ter que provar que, de fato, as suas informações são verdadeiras, caso você receba esse aviso do governo federal. Ou seja, se você tiver o bloqueio, então é bom você entrar em contato para poder fazer essa correção no CRAS, a atualização do cadastro. No fim do mês de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral informou que 91,5 mil beneficiários do auxílio emergencial ou do Bolsa Família doaram, o problema foi esse, que eles doaram para campanhas eleitorais nas eleições municipais desse ano, ou seja, do ano de 2020. Os valores de desvios chegaram aí a R$ 77,5 milhões. Sobre os cancelamentos, ainda segundo essa portaria, no próximo mês, mês de fevereiro, serão cancelados os pagamentos de famílias em que um integrante tenha doado para uma campanha valores mensais por pessoa iguais ou maiores do que dois salários mínimos, ou ainda um integrante, apenas um integrante, tenha sido prestador de serviços para uma campanha e tenha recebido valores mensais por pessoa iguais ou acima de dois salários mínimos. O governo federal informou que fará esses bloqueios e também esses cancelamentos com base em dados cruzados no Tribunal Superior Eleitoral e também do Tribunal de Contas da União, ou seja, do TSE e do TCU, e também do Cade Único, que é o Cadastro Único, que reúne informações dessas famílias aptas a receberem pagamentos de programas sociais. Para participar do programa, lembro a vocês que a família deve ter renda mensal por pessoa de até R$ 89,00, ou então deve ser uma família com renda mensal por pessoa de até R$ 178,00, em que haja crianças, adolescentes, mulheres grávidas ou amamentando. Então, essas são as informações sobre esses beneficiários do Bolsa Família que vão precisar provar a situação legal até o mês de maio. Alex, eu quero saber, eu tenho que fazer isso, minha atualização? Bem, a informação, segundo o governo federal, se houver um bloqueio, se por acaso o seu benefício agora, a partir do dia 18 de janeiro, for bloqueado e você sabe que se envolveu, por exemplo, em campanha eleitoral, no sentido de que você fez doações para políticos, você que teve algum membro que foi eleito, por exemplo, foi candidato e foi eleito, você poderá passar por esse processo, então, e você acha que o corte ou o bloqueio foi injusto, então você vai ter esse prazo para procurar o CRAS, a sua cidade, até o mês de maio, para fazer os argumentos, ou seja, apresentar as provas, mostrar de fato que o seu rendimento é o que você apresenta, e não o que foi, de repente, argumentado pelo governo federal e aí fez o bloqueio. Então, a questão é provar caso, caso você tenha o seu benefício bloqueado a partir de agora, no final do NIS 1, de 18 até o dia 29 de janeiro, que encerra com o final do NIS 0. Se houver um bloqueio e se por acaso a mensagem chegar para você relacionada a eleições, a campanhas, a doações, algum código deverá ser enviado, se houver esse tipo de bloqueio, se você sabe que você participou de algum tipo de campanha e fez alguma doação, enfim, esses motivos que eu apresentei para você, se você tiver alguma dúvida, volta esse vídeo, volta o vídeo para você ver as regras, os argumentos que o governo apresenta, que não pode, então é só voltar o vídeo aí para você entender, caso você se enquadre. Se você não se enquadrar e estiver passando ou passar por esse processo de bloqueio, então você vai ter que se justificar no CRAS da sua cidade, se estiver fechado, procura aí a Prefeitura Municipal, a Secretaria de, a Secretaria responsável, no caso seria a Secretaria de Assistência, caso o CRAS esteja fechado. Tá bom? Muitas dúvidas estão rolando. É muita gente, no universo de 14,8 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família, 91 mil e meio, 91 mil e 500 mil pessoas, ou 91,5 mil beneficiários estão sendo investigados nesse momento e o pente fino começou agora, foi autorizado nessa segunda-feira, dia 4 de janeiro e os cortes ou bloqueios começaram já agora, a partir do dia 18 de janeiro até o dia 29 com o final do NIS zero, tá certo? Foram desviados aproximadamente 77,5 milhões de reais, valores que foram doados. Como é que pode? Alguém aí faz parte do Bolsa Família já recebe um mínimo, um pouco, e teve o seu nome envolvido em doações. Essa é a questão, vai ser investigado, tá? Não esquece de dar um joinha nesse vídeo, é importante você dar um like, tá? Você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações, sempre acompanha a gente, dá esse joinha, esse like, tá? Aqui é pra você se inscrever, ó, tá vendo aqui o nome inscrever, esse destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fiz isso? Eu tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Não esquece, compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilha também no Facebook, na linha do tempo do seu Facebook. Se você conhece alguém que passe por esse bloqueio e esteja envolvido com esse tipo de campanha, de doação, enfim, e foi injusto o corte, então compartilha esse vídeo com ele e com ela. É importante, tá? É importante mesmo. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.